Bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês aí umas dicas sobre o ticket de R$ 999, tá bom? Muita gente ainda tem dúvida, inclusive eu tinha dúvidas sobre isso, mas eu vou estar trazendo esse vídeo aí novamente para as pessoas que ainda não sabem aí como utilizar ou para evitar que eles façam besteira, né? Porque lá no grupo do canal eu já vi que pessoas acabaram fazendo besteiras, né? Tipo, na hora de selecionar, selecionou errado, enfim, perdeu, né? Acabou se dando bastante mal. Então eu vou juntar todas as informações que eu tenho aqui sobre, né? Para poder fazer. Bom, basicamente o ticket de R$ 99,00 é comemorativo, né? Então você só pode utilizar ele nesse evento e você não consegue usar ele em outro evento. Você pode, você não precisa utilizar ele de uma vez, R$ 999,00 vezes aí, tirar um dia inteiro para fazer invocação, não. Você pode fazer, dá um tempo, sai e continua fazendo, procurando o que você quer, tá? É sempre garantido um personagem SSR, tá? E a melhor forma de você fazer é você tirar a animação, tá? Porque tirando a animação você faz bem mais rápido, ó. Você só precisa fazer e já vai, ó. Entendeu? Não vai ter toda aquela animação, a animação, tudinho, que é bem ruim. Olha, eu acho que esse aqui tá bom. Olha, esse aqui tá legal. Pronto. Esse tá melhor. Ó, e aí é muito mais rápido, ali ó, sem comparação, entendeu? Você consegue fazer várias e várias vezes e mais rápido, ó, tá? E eu sabia que tinha essa opção, mas eu não sabia onde era, tá? Algumas pessoas me alertaram no vídeo e eu consegui fazer. Olha que bonito esse. E eu vou mostrar para vocês agora onde é que você consegue fazer isso, tá bom? Você volta aqui, ó, e aí não termina, entendeu? Não finaliza as invocações. Aí você vem aqui nesse trevo e vem aqui em opções. Aqui em opções, logo no início vai tá aqui a pular cena de invocação. Você ativa, tá? Ativando isso aqui já vai dar para você brincar, tá bom? Já vai dar para você fazer aquilo lá, né? De ficar fazendo várias invocações e não perder tanto tempo, porque custa a animação. A animação demora muito, né? E por fazer isso 999 vezes não dá, né? Mas com isso aqui você consegue fazer as invocações em minutos, tá bom? As 999 vezes. Minutos também não, né? Até porque, mesmo que demore um minuto, né? Seria 999 minutos. Mas é a cada 10 segundos que você consegue fazer uma invocação. Olha isso aqui. Peguei a menina e a invocação do fuê goleão. Tá. Olha, esse aqui tá bom. Então, agora vamos lá. Quando você escolher um, né? Você fez, você quer você quer esse, eu quero esse. Então você vai salvar, né? Aí você salva, aí você vai trocar. Esse é o antigo pelo novo, tá bom? O novo é o que você decidiu, tá bom? Depois que você decidiu, você pode continuar fazendo invocação até chegar no limite de 999 vezes. Depois que você decidiu, é esse que eu quero, você vai confirmar o resultado, tá? Confirmando o resultado, você vai ficar com o que apareceu lá. Beleza? Outra coisa. Você sempre vai pegar um personagem SSR e tem chance de pegar mais personagens e mais cartas. O que eu já vi foi dois personagens e duas cartas. O máximo que eu já consegui ver. em prints aí rolando pelos grupos. Tá? Eu já consegui, o máximo que eu consegui foi um personagem e uma carta. Né? E é muito bom quando vem o personagem e a carta do personagem. Tá? É muito legal também. Ó, vem muito personagem. Então, eu tô procurando um Mars, né? Que eu não tenho Mars. Ou a carta do Lotus, né? Que já veio a carta do Lotus, mas eu acabei não selecionando. Olha aqui, ó. Veio uma carta, ó. Tá vendo? Veio um personagem e uma carta. Radiz. Se vier o Radiz e a carta dele também é bom. Pro meu time, né? Olha aí, olha aí, ó. Falando nisso ali, ó. Um personagem e duas cartas. Tá bom? Mas não foi bom. Tá? Não foi bom não, porque... O personagem é ruim e as cartas também não são das melhores. Na verdade, são boas as cartas. Essa carta é boa. Essa carta também é muito boa. mas, né? Eu ainda prefiro o personagem e a carta e eu ainda tenho muitas invocações pra fazer. Essa foi a primeira vez que veio três SSR pra mim. e aí você vai fazendo. Não precisa ter pressa. Ah, você ficou ocupado? Você sai, tá? Isso aqui é bom pra quando você não tem nada pra fazer no jogo. Aí você fica fazendo isso ou quando você colocou pra fazer uma expedição, por exemplo. Aí você espera. Fica aqui esperando numa boa. Olha a carta do Asta. Legal. 127, ó. Nessa brincadeirinha ainda a gente conversando eu já fiz 30 vezes. Praticamente. Ó, 29. Ó, 2 de novo. Esse aqui parece ser muito legal, ó. Ó, o do abismo. É tipo uma cura que ele ganha sempre que vier, ó. 30 vezes rapidinho aí em questões de minutos. Vamos lá. Seja bem alguma coisa boa. Eu tô na esperança de vir algo bom. Olha, 2. Bora ver? Olha. Esse aqui tá legal. Ah, mas eu já tenho essa carta. E aí tem o Lotus, né? na dúvida esse. Já veio mais uma carta da Sol. Uma do Valtos. Esse foi um bom, uma boa invocação, cara. Mas eu vou pular ela. Mas foi uma boa invocação, cara, entendeu? Você tem que saber analisar o que veio. Ó, mais uma vez um Lotus, mas o resto... Eu tô atrás do Mars, né? Se vir o Mars e mais outra coisa seria bom. O Mars e o Lotus, né? Eu queria que vesse dois personagens, mas eu ainda não consegui dois personagens. Mas eu já vi print com dois personagens. Ora, vamos ver o que que veio agora? A carta do... carta do Jack, né? Eu tenho o Jack. Meu Jack tá quase full já. Interessante. Vamos lá. Vou fazer umas invocações até vir um duplo. Quando vir um duplo a gente para o vídeo. Mais uma série. Série também é legal. Olha o Mars. o Mars veio quatro vezes só para mim. Aí você tá fazendo o que? No dia ele até perguntou assim. Você... Não, veio um duplo aí para nós. Olha! Cara, essa carta, gente, ela parece interessante. interessante. Eu vou voltar aqui, vou finalizar o vídeo e vou pesquisar um pouco melhor sobre essa habilidade que ela parece ser bastante interessante. Até a próxima, galera. Tchau!